e fala pessoal que acompanha o canal fazenda saulo viturino hoje mais um vídeo para você lembrando a você que não é inscrito se inscreva no canal curta compartilha o vídeo deixa aquele joinha pessoal hoje eu vim mostrar para vocês agora tá para identificar dois bezerros com reira esse daqui ó e aquela bezerrinha ali ó aquela bezerrinha preta aqui e eu vim mostrar para vocês o tratamento essa pretinha aqui ela já tá com um caso de desidratação e daqui está apenas começando a reira aí eu vou mostrar pra vocês o tratamento que eu faço aqui na fazenda eu uso o influx aqui na fazenda esse daqui é antibiótico a gente tem que usar no mínimo três dias seguido e no máximo cinco dias tem que fazer o tratamento certinho porque quando aparecer outro caso de diarreia ele se estiver certinho ele vai não vai servir mais e quando a casa de desnutrição eu uso hidralac da ja é uma solução energética hidroelétrica para para desidratação em bezerros isso aqui é muito bom só que a gente usa oral pode diluir no leite ou na água o tratamento deve ser deve ser prolongado de dois até cinco dias também ele não é antibiótico ele é um produto energético para hidratar o bezerro o bezerro tem diarreia ele perde muita água porque ele não caga durinho ele bota muita água para fora aí precisa de um remédio que hidrate ele a esse daqui temos que usar no mínimo dois dias até cinco dias durante de manhã e à tarde diluir 50 ml desse produto em dois litros de leite ou dois litros de água e dá o animal pessoal pessoal aqui eu já tive muito caso de diarreia e hoje não tô tendo tantos casos e eu assim que o bezerro nasce eu faço a cura de imbigo e bota no berçário passa quinze dias no berçário aí depois de quinze dias é que eu solto pelo limpo coletivo contar os animais mas por algum motivo ou outro sempre aparece algum caso já teve algum alguns bezerros há tempo atrás eu perdi até bezerro com de desidratação pulso negro mas graças a deus num dos dias desse pra cá tá controlado tô usando outros produtos diferentes e graças a deus tô tendo um bom resultado pessoal não esquece de compartilhar esse vídeo pessoal que é muito importante muita muita gente perde bezerro por o diarreia e essa esse tratamento aqui na minha fazenda deu muito certo graças a deus que vem me acompanhando passar esse tratamento deu muito certo na fazenda e eu quero que dê certo na fazenda de vocês também pessoal era só isso espero que tenha gostado do vídeo que deus abençoe a todos até o próximo vídeo se deus quiser valeu pessoal